Como faturei R$ 3.366,00 pelo YouTube Tudo bem meus amigos, meu nome é Diego Coelho Sou dono do blog afiliadoempreendedor.com Se você tá gostando desse vídeo já se inscreve aqui no canal Dá aquele joinha que se fortalece demais aí o nosso trabalho Bom, hoje eu vim mostrar pra vocês aí Quanto que eu faturei somente pelo YouTube, tá? Pra algumas pessoas podem parecer poucos Mas pra mim é muito bom e é gratificante, entendeu? Porque eu queria mostrar pros afiliados que tá começando agora Que se você persistir, você consegue É tudo questão de ter paciência e fazer o que tem que ter feito Sabe galera? Então tipo assim, não tenha pressa Vai com calma que vai dar certo, beleza? Então vem aqui pra tela do meu computador Que eu vou tá te mostrando aí quanto que eu faturei Tá bom? Bom Tô acessando aqui o site da Monetize Então ó Vou até atualizar aqui pra vocês Pra vocês verem que não tem nenhuma mentira Bom, tô atualizado Vou tá acessando aqui com meus dados Minha internet é um pouco lenta, tá galera? Preço até desculpa aí pra vocês Mas vamos lá Vou clicar aqui em vendas Relatório Vou tá filtrando aí Bom, o período que eu comecei a aplicar as técnicas E os resultados começou a me aparecer Pera aí tá galera Aqui meu monitor é um pouco pequeno Então às vezes fica ruim pra mim aplicar aqui o filtro Acho que vai dar certo Pronto Bom, vou dar um buscar aqui Não, tá errado galera Pera aí Não é essa data não Aqui ó Pronto Pronto galera Nessa conta aqui minha da Monetize Esse valor aqui em diante Eu só fiz YouTube, tá? Então assim Eu tô fazendo um filtro aqui do dia 1º do 5 Até a data presente hoje Que é dia 13 do 8 E eu faturei 3.366 reais Tá bom? De comissão eu tive um lucro líquido aí De 1.097 reais Pra algumas pessoas pode ser pouco Pra mim é gratificante Porque eu quero mostrar Pros afiliados que tá começando agora Que é possível Tá? E que não é um processo rápido É questão de você ir construindo Tá? Aonde que você está trabalhando Que os resultados vão vir conforme o passar do tempo Tá? Outra coisa Eu tô com o hábito de gravar vídeo Quase todos os dias E eu tô percebendo Que os resultados estão começando A ficar frequente Tá? Então É questão de aplicar De ter uma constância no mercado Pra você ter resultado Tá? O produto Na verdade Os produtos Eu não vou mostrar Porque eu acho que Se eu fizer isso Vai ter muita cópia no mercado E consequentemente Não é esse o meu papel E também O que eu acho Que não tem que ser feito Dessa forma Entendeu? Então assim Eu acho que você pode Tá pegando um produto Fazendo a divulgação dele Lá no YouTube Que eu tenho certeza Que se você aplicar As técnicas de SEO Colocar as palavras Chaves certinhas Fazer uma boa descrição Você vai vender Tá? Então assim É tudo questão de teste Persistência Não ficar com medo de errar É nos erros que a gente aprende É nos pequenos detalhes Que a gente corrige E chega E chega Não digo a perfeição Mas ao seu nível Máximo De conhecimento Beleza? Então assim É... O que que eu fiz aqui? Eu não vou mostrar o vídeo Tá galera? Mas eu quero só que você entenda Muitas pessoas É... Fazem busca na internet Diariamente Às vezes com algum tipo de dor Então por exemplo Ah, eu quero emagrecer Então às vezes você pode Tá procurando um produto Dessa forma Por exemplo É... Produto X emagrece Produto X emagrece mesmo E esses tipos de palavras-chave Você pode tá procurando Ela no YouTube E ver mais ou menos Uma média De quanto De busca Tem naquele produto Bom, eu vou acessar aqui Um... Um canal meu Só pra você ter ideia Do que que eu tô te falando Tá? Hum... Bom, eu vou acessar o meu canal aqui Aproveita e já se inscreve aí Tá galera? E aí o que que eu faço? Por exemplo aqui Ó... Hum... Deixa eu ver um produto Legal aqui Tá... Ver um produto de barba Vai um produto que chama Barbex Que é um produto que Que é bom Eu já fiz até divulgação dele também Ó... Se você coloca aqui A palavra Automaticamente O próprio YouTube Já te dá uma sequência De palavras-chave Tá vendo? Ó... Barbex Barbex funciona Barbex Antes e depois Barbex funciona mesmo E aí como que eu sei A quantidade de busca Que tem por cada palavra-chave Bom... Eu gosto de procurar A mão Mas também tem algum software Que pode estar te ajudando Tá bom? Então assim É... Vou fazer um exemplo aqui Pra você Ó... É que o que acontece também O YouTube depois que atualizou Esse novo layout Tá mais complicado De você conseguir ver isso Mas eu vou mostrar De um jeito fácil Aqui ó Você vai clicar em Estúdio de criação E aqui ó Você vai clicar assim ó Pera aí Meu canal Feito isso Você já vai pro padrão Antigo aí do Do YouTube Então por exemplo Vamos ver aqui A palavra Barbex Quantas buscas tem Tá vendo galera? Ó... 759 palavras No caso 759 buscas Que tem aproximadamente Por mês Ou seja Não é um resultado difícil Tá? É um produto que não tá Tão concorrido É uma palavra-chave Que não tá difícil De ranquear Só que você pode Pensar fora da caixa Você pode incrementar Outras coisas Por exemplo É... Barbex Antes e depois Vamos ver se vai melhorar Aqui a A quantidade de palavras-chave Tá vendo ó Ó o tanto de palavras-chave Que tem aqui Com essa... Com essa palavra aí 12.400 Ou seja É muita coisa Então você tem que diversificar O nome da palavra Pra você conseguir Encontrar meios Que você consiga Ranquear esse produto Então tipo Funciona mesmo É... Ó... Tem um antes e depois Deixa eu ver qual que tem Uma palavra aqui Que é boa Que não tá tão concorrida Deixa eu ver essa palavra Como usar Ó... Tá vendo ó Tem bem menos Buscas Tá... Mas assim Tem busca Então se tem busca É porque Existem pessoas Que tão procurando E vai vender também Gente Entendeu? Então assim É mais fácil Você ranquear O seu produto Com uma palavra-chave Mais fraca Mas que tem a busca E você consiga vender Do que você procurar Uma palavra-chave Muito forte Porque você também Não vai conseguir Ranquear o seu vídeo Entendeu? Então assim É... São essas coisas Que eu faço Pra conseguir Ranquear o meu vídeo Beleza? E assim Essas dicas Eu aprendi mesmo Foi num curso Tá? Aquele é bem baratinho Tá? E é pra quem Tá começando Tá? Ele chama Ganhe Dinheiro Online Eu vou deixar aqui embaixo Se você quiser conhecer Ver como é que funciona Eu mega indico Tá bom? Então assim Espero que você tenha gostado Desse vídeo Deixa aquele like Se fortalece demais O nosso trabalho Aí Muito obrigado E até a próxima galera Tchau, tchau